Vamos então para a questão 28 do Enem. A situação das favelas no país reporta graves problemas de desordenamento territorial. Nesse sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido subindo morros, margeando, córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de um terço dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a situação das favelas no país reporta graves problemas de desordenamento territorial. Nesse sentido, uma característica comum a esse espaço tem sido A. O planejamento para a implantação de infraestruturas urbanas necessárias para atender as necessidades básicas dos moradores. Está errada porque, no caso aqui, infelizmente, não está conseguindo atender as necessidades básicas dos moradores e não tem esse planejamento, igual está na letra A. B. A organização de associações de moradores interessadas na melhoria do espaço urbano e financiadas pelo poder público. Também não, né? Não está tendo, ou não está tendo, não tem essa organização, né? Com associações dos moradores, infelizmente, né? Não tem essa também. C. A presença de ações referentes à educação ambiental com consequente preservação dos espaços naturais circundantes. Também não tem, né? A presença de várias ações referentes à educação ambiental. Então, está errado também. D. A ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos com consequentes perdas materiais e humanas, né? Essa está correta. Porque, né? Quando chove, às vezes desbarranca, né? E causa muitos acidentes, né? Tanto na casa da pessoa lá, quanto para ela mesmo. Pode machucar, causar alguma coisa, né? Para ela. Então, está certa. É. O isolamento socioeconômico dos moradores ocupantes desses espaços com a resultante multiplicação de políticas que tentam reverter esse quadro? Não. Muitas vezes, né? Não acontece de reverter o quadro e também, é... Igual está assim, é... Ter esse espaço com o resultante multiplicação... É o isolamento socioeconômico. Assim, essa está... É pegadinha. Porque o que ele quer aqui é... Qual que vai ser, né? O que encaixa mais com o texto. Então, né? De cara, tem pessoas que iriam marcar a letra E. Mas não faz muito sentido. Porque é... A que encaixa mais é a letra D. Tanto é que, é... Às vezes, eles procuram reverter o quadro, mas não conseguem. Então, assim, é mais difícil a letra E do que a letra D. Então, a resposta, né? Certo vai ser a letra D. Porque coincide mais com o texto. Então, o texto que a letra D. Obrigado.